Um decreto, uma fornalha e um reino E os três jovens hebreus naquela nação Mesmo fogo aquecido sete vezes Não negaram a sua fé e nem a comunhão Mesmo diante do edito real Preferiram ser fiel e a Deus adorar Pois Sadaque, Mesaque, Abed-Nego Decidiram estar de pé e não se prostrar Mas o rei buscava para si A honra, a glória e o poder Esquecendo que só há um Deus no céu E a honra e a glória pode receber Mesmo assim vieram a executar Tocar os instrumentos, reino se prostrou Mas ali havia uma igreja O povo santo que honraram o nome do Senhor É assim como os três jovens a igreja deve adorar Diante da prova tem que se comportar Revelando a sua identidade de crente e fiel Foi bem assim Eles deixaram para nós uma lição vital Adoraram no fogo pra lá e pra cá Pois o quarto homem da fornalha já estava ali Se é pra adorar Eu me lanço aos teus pés Esclama-te Senhor Nas minhas veias tem essência de adorador E não é qualquer coisa que vai me parar Não dividirei com o mundo o meu louvor e a minha adoração Te adorarei ó Deus de coração Eu existo simplesmente pra te adorar Pra te adorar, pra te adorar Foi pra isso que eu nasci Pra te adorar, pra te adorar O decreto e a fornalha não vão me calar Pra te adorar, pra te adorar Foi pra isso que eu nasci Pra te adorar, pra te adorar O decreto e a fornalha não vão me calar Mas o rei buscava para si A honra, a glória e o poder Esquecendo que só há um Deus no céu Que a honra e a glória pode receber Mesmo assim vieram a executar Tocar os instrumentos, o gênio se prostrou Mas ali havia uma igreja Povo santo que honraram o nome do Senhor É assim como os três jovens a igreja deve adorar Diante da prova tem que se comportar Revelando a sua identidade de crente e fiel Foi bem assim Eles deixaram para nós uma lição vital Adoraram no fogo pra lá e pra cá Pois o quarto homem da fornalha já estava ali Se é pra adorar Eu me lanço aos teus pés, clama-te Senhor Nas minhas veias tem essência de adorador E não é qualquer coisa que vai me parar Não dividirei Com o mundo meu louvor e a minha adoração Te adorarei, ó Deus de coração Eu existo simplesmente pra te adorar Pra te adorar, pra te adorar Foi pra isso que eu nasci, pra te adorar Pra te adorar, pra te adorar O decreto e a fornalha não vão me calar Pra te adorar, pra te adorar Foi pra isso que eu nasci, pra te adorar Pra te adorar, pra te adorar O decreto e a fornalha não vão me calar Pra te adorar, pra te adorar Foi pra isso que eu nasci, pra te adorar Pra te adorar, pra te adorar O decreto e a fornalha não vão me calar Pra te adorar, pra te adorar O decreto e a fornalha não vão me calar Não vai me calar Não vai me calar Não vai me calar